E a roupa para virada de ano, hein? Você já escolheu? Está atrás de amor, dinheiro? Confira agora algumas dicas para atrair boas energias para o próximo ano. Para o ano novo, devo usar roupa branca ou colorida? O branco, o amarelo, o azul claro, porque são cores que trazem harmonia, trazem um apaziguamento e um equilíbrio. Atenção para quem está atrás de um novo amor ou dinheiro. Pega um perfume de preferência, né? A preferência da pessoa e põe canela em pó. E quando for sair, usa aquilo mentalizando aquilo que quer. Se está precisando de um trabalho, vai olhar um emprego ou então usa aquele perfume mentalizando aquilo. Quer um amor, vai sair para uma balada, usa aquilo mentalizando, passando, principalmente na testa, aqui assim no rosto e na mão. Para um banho bom também, é um banho de canela, clavo, louro, erva doce e o perfume de preferência. Põe tudo isso para ferver, coa, toma seu banho normal e depois joga da cabeça aos pés. E como será que vai ser 2024? Vai ser um ano, bom, que vai ser um ano de luta, mas com vitória. Porque o caminho que rege vai ser Oxoguian, e Oxoguian é o dono da guerra. Ele é o guerreiro que se vede branco. Então vai ser um ano de guerra, mas com vitória. Não é desibt-se todo o caminho.